E o Comando de Policiamento do Interior 10, com sede em Arassatuba, reinaugurou ontem à tarde o Núcleo de Mediação Comunitário, que agora vai contar com a parceria do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O evento solene recebeu diversas autoridades policiais e também judiciárias. Os núcleos são pontos para atendimento do público nos casos em que houver a necessidade de mediação de conflitos. De acordo com a Polícia Militar, 62% das sessões realizadas pelos oito núcleos espalhados pela região de Arassatuba resultaram em acordos entre as partes no ano passado. A intenção é que esse número aumente a partir de agora com a colaboração do Poder Judiciário.